Mais um vídeo no canal falando sobre o nosso Vitória, então é o seguinte, já vai deixando o like, comenta, compartilha, se inscreva e ative também as notificações que é muito importante mesmo, já sabe né, se você for gostoso do Vitória, é obrigação se inscrever no canal porque aqui você fica bem informado sobre o nosso leão, beleza? Dito isso, bora para o vídeo. Notícias, entretenimento, curiosidades, tudo isso em um só canal, Carlos Futebol VIP. Mas o Alexandro estava longe da bola, a bola ficou muito longa para ele, ele vai disputar agora. Ganhou no copo, está valendo o Alexandro, ainda vem o nove, vem o artilheiro, tocou para trás, Thiago vai arrumar, Rian, bateu para o gol, gol, gol! Batada do leão! E a camisa número 11, abre o placar na decisão, em Pinto Azul, na briga do Alexandro, ajeita o Thiago, ele solta o pé na cara da bola, manda sem chances para o goleiro, bota na rede. O Vitória abre o placar no início, estava com o pé no acelerador e consegue ser efetivo, Rian, mete o Vitória na frente na decisão. Um para o Vitória, zero para o Bahia, o Vitória nesse momento, já vai saindo na frente e vai ficando ali, caminhando o tricampeonato a Bando Neto. Gol! É isso, Flanquiel, importante iniciar o jogo bem da forma como vinha sendo e o gol vem para poder coroar essa importância, né, essa tomada de decisão importante que o Vitória tem nesses minutos iniciais. E o Rian, nossa camisa 11, marcando aí um gol, um belo gol, ali uma batida de primeira, de perna direita, no cantinho, sem chances aí para o goleiro Vitor. E é necessário, como a gente estava colocando aqui, né, sair na frente em uma grande final e agora é a grande decisão, né, depois dessa partida não vai ter nenhuma outra para poder ter uma definição. Hoje é agora ou nunca, né, para poder levantar essa taça e o Rian, uma jogada muito bem trabalhada entre o Alexandro, o Thiago e finalizando aí no nosso camisa 11. O Vitória sai na frente, é isso. Possibilidade de títulos está cada vez mais perto, óbvio que está no início do jogo, a gente tem que ver como é que o adversário vai se comportar também. Mas sair na frente é fundamental. É demais, é demais. Com a nação rubro-negra, uma regra especial que foi de ser marcante para essa equipe, para esses jogadores, nessa trajetória em busca do Olímpico do Futebol, que é brilhar na equipe principal do Vitória. Vamos curtir um pouco mais dessa comemoração. Categoria de base, saber o que é ser campeão com esse manto, esse manto em vermelho e preto. E vão lá com a galera, para celebrar. Eu sou um guerreiro que sozinho mato mil. Rubro-negros e rubro-negros o céu e da terra. Celebrando a conquista do bicampeonato de futebol baiano da categoria sub-17. Olha que imagem maravilhosa. Olha que energia. E é desde a base, gente. Não tem conversa. É o sangue vencedor da fábrica de talentos. Parabéns ao Esporte Clube Vitória. Campeão baiano de futebol sub-17. A TV Vitória, a Bete Nacional, transmitiu para você.